Os dois? Não, um. Mano, é um jogaço. Ah, eu tô tentando tomar tempo, eu não consigo. É, tem que ter tempo. Como que tá a sua rotina? Você acorda e aí? Ai, eu acordo uma hora da tarde, almoço, começo a gravar às três, então tem duas horas aí. Das três às cinco, eu gravo um vídeo. Das cinco às seis eu faço a thumb, porque eu quero fazer a thumb, eu não deixo ninguém fazer a minha thumb. Eu tenho um negócio que a thumb é eu que tenho que fazer. Tô ligado. A thumb é a alma do vídeo, mano. Então seis horas eu paro ali. Das seis às sete, eu fico de boa. Às oito já é live. Aí das oito eu vou até meia-noite, duas horas da manhã. E ali eu já upo o vídeo pro cara, durmo duas, três horas. Todo dia é isso. Entendeu? Tipo, eu acordo, fico duas horas de boa, gravo, fico uma hora de boa, gravo de novo e durmo. Final de semana você não descansa, não dá rolê, você não chapa? Tipo, um dia por semana, a casa duas semanas, acaba uma semana. Eu tô bem focado, eu acho assim, que eu tô numa fase boa, assim, eu sou novo, tem que sair, tem que curtir, mas agora é a fase boa, eu não posso ficar dando bobeira e eu tô gostando de fazer. Eu acho que é tudo fase, né? É, eu tô gostando de fazer, eu gosto de gravar, tá dando bom, tá no hype, não pode parar, não. Lógico, mano. Por exemplo, às vezes a gente brinca aqui que eu bebo pra caralho, que eu faço as doideiras, mas tem semana que, mano, você é louco, já fiquei duas semanas sem beber, sem fazer nada. Você foi indo aqui pra lá, você lá fala assim, na coisa mais bom do mundo, você sabia que você trabalhou pra ir na aqui, treina. Não, não fui, eu dei pros meus pais. Mas você foi junto. Melhor ainda. É, melhor ainda. Os caras chegam lá com tablet, né? Olha, bem-vindo, bem-vindo, fulano, você tá... Não é? Mano. Eu vi naquele canal daquele cara lá. Qual? Como é o nome daquele cara? O cara que ele fez uma cirurgia aqui, ó. Sabe aquela cirurgia que você nasce com a boca desgrudada com um cortinho aqui? Sim. Mas eu não sei quem é esse cara. Ele tem uma cirurgia aqui. Você conhece o Casemiro? Conheço, cara. O Casé, lógico. O Casé reage a ele. Direto. Augusto Braga? Ah, não vou saber o nome dele. Ah, sei lá. Mas ele foi nesse lugar? Enfim, ele foi nesse lugar. É Palácio Tangeno? Tangará. Tangará. Tangeno. Mãe tinha o nome de suco. Você até perguntou, e aí, vou aí pra São Paulo, vou aí, quanto que é a diária? Eu te falei. Nossa, você é doido. Quanto que é? Cinco mil reais a diária. Cinco mil. Mas é a mais básica, que é a que treina? Eu acho que era a segunda mais top. Ah. Cheguei pros meus pais, eles iam fazer seis, 36 anos de casamento. E teus pais? Não, meu pai, eu falei, pai, se prepara, amanhã vocês vão fazer um ano de casamento. Muito bom, né? Eu falei, pai, vou levar vocês pra um lugar legal. Aí meu pai, tipo, ah, meu pai, humildade, sabe? Não tá nem aí, é, foda-se. Ah, não precisa disso, só que você quer dar o melhor, né? É, ele falou, não, meu filho, não precisa não, pai. Eu já tô te avisando, se eu preparar uma bagulha da hora. Aí meu pai, pô, filho, não precisa dessa porra, não. Você é louco, faz um, vamos fazer um churrasco. Falei, não, pô, é o casamento de vocês, 36 anos. Vou levar vocês pro bagulho da hora. Falei, cala a boca, porra, me respeita. Aí demorou, meu filho. E aí, na hora que a gente chegou lá, meu pai, caralho. Falei, é, fica... Minha sensação do mundo, né? Mano, é muito bom, né, cara? É muito bom. E o cara fala assim, não, senhor... E você tá novo, consegui dar isso pra tua família, é muito bom, né? É, cara, mesmo que seja um dia mais, tipo, proporcionou, minha mãe... Ontem eu tirei print, minha mãe tirou foto com um bookzinho, assim. Ah, tá lá ainda? Não, pô. Ah, tá, caralho. Você tava fudindo. 100 mil reais lá já, mas, tipo assim, aí eu lembro que a sensação boa é você ligar pra um lugar desse pra dar presente pros seus pais. Cheguei lá e falei, mano, me envia mais caro, mano. E você puder. É, me dá qual que é a melhor que você tiver. Eu acho que ostentação é isso, né? É. É bom, né? É bom. É bom. Quando acho que você amadurece, você descobre que isso, que é a razão da felicidade, é bom demais, né? Porra, velho. Muito bom. Eu proporcionei isso pra eles esses dias, eu falei, nossa, que foda, mano. Espero eu continuar trabalhando pra eu poder proporcionar. E você tá novo, você tem quantos anos? 31. 31, você conseguiu proporcionar isso pra tua família? É, você. Tá com quanto? 19, velho. E você já tá dando uma moral também na sua casa, né? Já tô conseguindo. Só que assim, o meu pai nunca vai parar de trabalhar. Ele não consegue. Teu pai trabalha ainda? Não, ele é aposentado. É aposentado? É. E você ajuda também? Ajuda. Meu pai, ele gosta de mexer com vaca. O gosto dele é isso, mexer com vaca, mexer com... Com égua. É. Meu irmão cria égua também, ele tem um Aras. Conhece Aras? Sabe o que é Aras? Conheço, qual que é o Aras? Aras Cana do Reino. Arroba Aras Cana do Reino. Entra no Insta aí, turma. Arroba Aras Cana do Reino. Meu irmão cria cavalo lá. É o mesmo que é um Aras, é tipo... Cuida de cavalo, é um Aras, é o que que tem? Os bichos lá. Qual que é o cavalo mais top lá, hein? É o... Tarou e o Far. Tarou e o Far quanto que custa? Fala aí, caralho. 60 mil. 60 mil o cavalo. Caralho, o cavalo deve ser maravilhoso, mano. Muito bonito. Você tem a foto dele? A produção dele agora é top, hein? Produção? Produção, é porque ele tira o...